Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, a Sra. e os Srs. Secretários de Estado. O Orçamento de Estado, para além de um instrumento previsional, como aqui já foi dito, é um fundamental instrumento político e, como tal, não pode ignorar o contexto e as circunstâncias. Exatamente por isso, considero que há três momentos que, do ponto de vista político, económico e social, são fundamentais e que ficam associados a este debate orçamental e ao ano de 2022. Em primeiro lugar, o Acordo em Sede de Concertação Social de Rendimentos e Competitividade. Em segundo lugar, o Acordo Plurianual de Valorização dos Trabalhadores da Administração Pública. E, em terceiro lugar, mas não menos importante, o Acordo de Decentralização de Competências para os Municípios, assinado com a Associação Nacional de Municípios. E considero-os fundamentais porque introduzem um clima de previsibilidade, de estabilidade social e que, conjugados com este Orçamento de Estado, permitem encarar as atuais circunstâncias externas de extrema volatilidade com alguma serenidade. O Governo está, como se tem visto, comprometido com a valorização remuneratória dos portugueses, seja pela via salarial e de prestações sociais, seja também pela via fiscal. E aqui, destaco a atualização dos escalões do IRS, a atualização do IAS e a reformulação das tabelas de retenção, que, parecendo um promenor, não o é. Ao aplicar à retenção na fonte o modelo de liquidação final do IRS, permite-se que a queda de incremento salarial bruto corresponda, de facto, a um incremento salarial líquido. Esta é uma medida que aumenta o rendimento disponível dos portugueses. Por outro lado, a preocupação de valorização remuneratória é conjugada neste Orçamento de Estado de forma equilibrada, com uma atenção especial com a dívida pública. A trajetória descendente não permite apenas e só a libertação dos recursos, dos encargos para o investimento. É, acima de tudo, um fator de solidariedade intergeneracional que desonera as gerações futuras. Apenas para terminar, Sr. Ministro, as circunstâncias que vivemos permitiram que empresas do setor energético e da grande distribuição estejam a acumular lucros extraordinários. Como vai o Governo lidar com esta situação?